Pois é, Fer, que bacana, né? E segundo a tradição, também os peregrinos iniciaram hoje a jornada do caminho Terra do Sol, em Cascavel. São 100 quilômetros entre Cascavel e Boa Vista da Aparecida. E bora lá! Na mochila, itens fundamentais para a caminhada de 100 quilômetros. A carta da filha é combustível extra para as horas de cansaço. Lanchinho bem calórico, né? Roupa extra, um calçado extra, protetor solar, óculos, capa de chuva, que graças a Deus não veio hoje a chuva que estava prometendo. E até uma cartinha da filha, que escreveu uma cartinha de motivação para mim. O projeto Caminho Terra do Sol, promovido pela MIC, está na 15ª edição e prevê uma caminhada de 33 quilômetros, com saída daqui de Cascavel, da Unioeste, onde existe, inclusive, um monumento em homenagem à determinação dos peregrinos, que anualmente fazem esse trajeto, até Boa Vista da Aparecida. Hoje começamos mais uma etapa, né? Que todo ano nós fizemos, esse é Caminho Terra do Sol, e vamos para a 15ª caminhada. Dá uma média de 33 quilômetros por dia. Então começamos agora, saímos de lado aí, frente da Unioeste, às 6 da manhã, aí vamos parar para um almoço, jantar e dormir, e depois, no outro dia cedo, pegar de novo. A previsão é chegar em Boa Vista da Aparecida no sábado à tarde. Mas aqui, mais importante que o destino final, é o processo vivido no caminho até lá. Primeira vez que a gente está fazendo, nós quatro, na realidade, primeira vez que estamos fazendo esse caminho, graças à Denise, que nos convidou. E a ansiedade toma conta, a expectativa de finalizar é muito grande. Vemos pessoas de todas as idades, pessoas idosas, à nossa frente, caminhando. Então é uma coisa que vai ficar marcada. Uma jornada de reflexão, serviço e reconexão. É um desafio, nós estamos tão acostumados no dia a dia ao conforto da nossa casa e a gente fica acomodado e se esquece de que a gente é, sim, capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas simples e extraordinárias e se superar, né? É um processo de superação. Então é isso aí, vamos se superar. Então é isso aí, vamos lá.